Bom dia, meus irmãos queridos, família GAS. Amanhã, dia 25 de julho, fazem 11 meses dessa injustiça cometida pela Polícia Federal, pelo Ministério Público Federal e pela Justiça Federal, que tirou os rendimentos que estavam sendo pagos pontualmente. Não somos contra a investigação, somos contra o assodamento. Então, eu venho aqui em repúdio à precipitação da Operação Criptos a declarar que vamos continuar lutando, vamos continuar buscando, sim, o nosso direito. Vamos continuar falando por aqueles que não têm voz. Vou me pronunciar sobre qualquer fato comprovado. Alegações sem provas, esse perfil jurídico de escritório de direito registrado na Ordem dos Advogados do Brasil não vai se pronunciar. Falar que a culpa de A, de B, sem comprovação, não vai acontecer. Houve, sim, uma injustiça vindo dos próprios meios judiciais. Mas vamos continuar o norte com a espada da justiça na mão dada por Deus e continuar essa luta, meus irmãos. Não desistam. Não desistam do dinheiro de vocês. Não deixem pra lá. Dinheiro honesto de um trabalho suado. Vamos continuar lutando com todas as armas legais. Aqui também presto minhas homenagens a famílias que perderam seus entes, famílias que estão com seus entes doentes, desesperados. Eu aqui oro todos os dias pra que essa família ou essas famílias fiquem em paz e que Deus dê o refrigério. Mas o sentimento de injustiça é grande. Vamos lutar. Porque eu e você, nós temos direito.